E aí pessoal, aqui é a Paloma e hoje nós vamos conferir o teaser da Akira E eu fiz um comparativo das animações no Rival Schools Então vou pedir pra vocês acompanharem comigo E é isso aí, não fique isso aí, bora pro vídeo Pessoal, a personagem Akira Kazama vem do jogo Rival Schools Que é do mesmo universo do Street Fighter Tanto que a Sakura aparece no primeiro Rival School Então apenas alguns golpes normais foram mostrados no teaser As animações estão muito bem feitas Pessoal, não ficou bem claro como vão funcionar os golpes da Akira Mas tudo indica que finalmente vamos ter uma personagem Reca no Street 5 Ah, a Akira tem um golpe de Stance no jogo dela Tipo o Gen que muda a pose no Street 4 Parece que esse movimento vai aparecer no Street 5 Confira aí, ó, pra vocês verem O VT 1 dela parece ser do tipo Stalk que bufa alguns golpes da personagem Com esse VT 2 ela tem até uma animação de combo aéreo Que era um especial do Rival Schools O VT 2 parece seguir a mesma ideia do VT 1 da Mika Só que a Akira chama o irmão mais velho dela Que se chama Daigo E Capcom Só não dá pra saber se a Akira fica livre pra fazer o combo e o mix-up Enquanto Nissan dela bate E é isso aí Obrigada por ter assistido o vídeo Pelo like que você já deu A inscrição, o comentário e o fix aí da GameDove E é isso aí Tchau